1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Saltekex, 7, 8, Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 1, 2, Polizei, esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. E quando a gente veio morar na Alemanha, a nossa intenção era morar aqui 3 anos. E só para vocês saberem, está quase chegando o prazo. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e eu voltei para o Brasil porque eu cansei de tomar a cerveja quente e ruim na Alemanha. Eu não cansei disso, hein? Olá, eu sou a Fabiana e eu voltei para o Brasil porque eu não bebo cerveja. Mas aqui a gente tem outra representante na mesa que também não tomava cerveja, né? E agora, compensação. No AlemanhaCast a gente falou tantas vezes sobre pessoas que vieram, contaram suas histórias, a gente compartilhou a nossa história de como foi a vinda para a Alemanha, nos perrengues. E hoje, uma história diferente. A gente está aqui com a Fabiana e com o Rodrigo para contar a história deles, o porquê que eles decidiram voltar para o Brasil. Vamos ver aí. Estou curiosa. Todo mundo está. Vamos aos recadinhos. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o AlemanhaCast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você gosta do nosso podcast, você pode contribuir com o nosso trabalho. Os padrinhos do AlemanhaCast que doarem a partir de R$ 15,00 por mês têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Além disso, você também receberá os nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do AlemanhaCast recebem os programas antes dos demais seguidores. Se você deve estar se perguntando como eu faço parte disso, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br e lá você poderá contribuir com o nosso podcast. Caso você tenha alguma sugestão de pauta ou queira comentar sobre algum episódio, entre em contato conosco através do e-mail podcast.alemanhacast.com.br Repetindo, podcast.alemanhacast.com.br Peço que você siga o AlemanhaCast nas redes sociais, Instagram.alemanhaCast e também no Facebook. Procure lá por AlemanhaCast. Por fim, peço que deixe sua avaliação na Apple e siga o AlemanhaCast em seu agregador de podcast. Divulgue nosso trabalho para seus amigos ou conhecidos ou ainda para quem não sabe ou nunca ouviu um podcast. E agora você fica com o programa. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de saber quem são vocês na fila do Biergarten. Bom, eu sou o Rodrigo e sou desenvolvedor de software e fiquei dois anos e cinco meses na Alemanha. Sou a Fabiana, sou publicitária e, assim como o Rodrigo, fiquei dois anos e meio. Dois anos e meio de Alemanha e decidiram voltar para o Brasil, é isso? Sim. Queria agradecer a presença de vocês aí no episódio, porque é um episódio muito curioso, eu acho, para as pessoas aí. Muita gente vai ficar bem curiosa em relação a esse tema. Conforme eu falei na introdução, geralmente a gente fala o caminho Brasil-Alemanha, hoje a gente vamos falar o caminho Alemanha-Brasil, o retorno do Rodrigo e da Fabiana. Mas quero saber, a Alemanha não é muito melhor que o Brasil, como os brasileiros falam? Todo mundo fala. Depende, depende do ponto de vista. A grama do vizinho é sempre mais verde. É, eu acho que o brasileiro sempre reclama demais das coisas de lá e tal. O tamanho de barriga cheia. É, e principalmente a barriga cheia, né? A gente recebe bastante mensagem no nosso Instagram que quando a gente mostra alguma coisa aqui da Alemanha, Ah, Alemanha, Alemanha sim, Alemanha é muito melhor que o Brasil, tem tudo melhor. As pessoas acham que 100% das coisas da Alemanha são melhores que o Brasil. Afinal, é o primeiro mundo versus o terceiro mundo, né, gente? Mas não é bem assim, né? Às vezes quem assiste pode não perceber que a gente tenta mostrar só o lado bom, né? O ruim a gente deixa um pouco guardado. É, eu acho que isso é bem padrão nas redes sociais, né? Até eu vejo por nós, assim, a gente posta, ninguém posta num momento triste, né? Você posta as coisas de passeando, fazendo alguma coisa legal. A gente não mostra as filas de visitas de apartamento. Apesar que a gente já falou em alguns episódios sobre isso, né? A quantidade de não que a gente recebe. É, aquela patada que o cara leva de vez em quando. Pô, você não tá lendo a placa? Sim. É, o que eu considero melhor do Brasil é a questão de a gente poder... O nosso idioma, eu acho, primeiro de tudo. É, o famoso, né? É. O idioma não é só pelo fato, eu acho, de que o alemão é difícil. Mas eu acho que qualquer língua que não é a tua, né? Você se sente mais à vontade na tua própria língua, né? Então, você pensa às vezes assim, poxa, eu tô aqui no Brasil. Ah, você precisa ir pro hospital. Poxa, é muito mais fácil, né? Apesar de que a gente conseguia falar um alemão legal pra ela se virar, é... Acho que na tua própria língua é tudo melhor, né? Sim, eu acho que até eu falo, assim, que a minha personalidade falando outro idioma é diferente do que eu falando português, né? Exato. Porque, por exemplo, ah, fazer uma piada sarcástica ou aquela sutileza que você consegue no seu idioma materno, eu acho que é difícil, cara, em outro. E em alemão, principalmente, não tem como fazer piada, né? Eles não entendem. É, o humor é diferente, né, cara? Acho que também eles não dão risada nas nossas piadas e também não dão risada nas piadas deles, né? E conta pra nós aí onde é que vocês moram no Brasil, como é que é a história toda de vocês aí. Então, a gente tá morando em Itajaí, Santa Catarina. Eu sou nascido no interior de São Paulo, contar rapidinho, mas morava aqui já antes pela Alemanha, uns 14 anos. E a minha esposa nasceu em Itajaí, né, amor? Sim, nasci aqui em Itajaí e sempre morei aqui. E eu nunca imaginava que eu ia me mudar, assim. Eu sempre tive o sonho, assim, de conhecer outros países, talvez fazer intercâmbio, mas não pensei que um dia eu ia pra morar, assim, pensando que seria pra sempre, talvez, né? Acho que então era mais no sentido de uma experiência temporária do que ou viagem no sentido ou ao invés de morar definitivamente, né? Sim, aham. Na verdade, a gente foi quase pensando com a minha cabeça de pra sempre, né? Na verdade, eu tinha até medo de pensar no... ah, vou voltar. Eu morria de medo dessa pergunta na cabeça. É, e quantos anos você tem aí? Só pra gente explicar pra audiência, mais ou menos, se a Fabiana não tiver. Eu tenho 26 anos. É, também fiz 26 agora esse mês. Nossa, vocês vieram super novinhos, né? Isso, é. A gente tinha 23 anos quando a gente foi. É, a maioria das pessoas que a gente conhece tem tudo acima de 30 que vieram. Sim, verdade. Esse foi mais um ponto que também a gente... vamos tocar nesse assunto ainda, mas na nossa volta foi um dos pontos que entrou na balança, né? Tipo, somos novos, então... ué, vamos experimentar se o Brasilzão não der certo, né? Estamos aí. A gente, como até o nosso amigo Luciano, em comum, falou uma vez pra mim, é... A gente não é, a gente está, né? É o momento da vida nossa, né? Então, no momento, é o Brasil. Pra nós, a melhor opção. A gente nunca sabe amanhã, né? Entendi. É, foi mais ou menos a idade que eu fui pra Austrália, eu acho, pelo que eu lembro. E logo depois que eu me formei, fui também, voltei e depois fui pra Alemanha também. Eu acho que não precisa se prender muito a idade aí e tal. Sim. É, acho que... É isso de idade até engraçado que a gente recebe algumas perguntas de pessoas de 40 anos falando, ah, você acha que eu estou muito velho pra ir pra Alemanha? Eu falei, não, não tá velho. Conheço gente de 50 que veio, né? É, a gente conhece pessoas mais velhas que vieram também. É, a gente nunca sabe. Mas vocês acham que morar fora é pra todo mundo? Olha, eu acho que sim. É. Porque eu acho que, independente da idade, da região, da pessoa e pra qual país ela vai, eu acho que se ficar pensando, e se eu for, e se eu for e não ir, a pessoa nunca vai saber como seria. Então, acho que tem que ter essa experiência. É. A pessoa vai, se der certo, deu, se não der certo, volta e vida que segue. Então, acho que quem tem oportunidade tem que tentar pra saber como seria, né? É, a gente sempre comentou isso, né? A gente... Perguntaram pra mim, ah, mas e aí, você recomenda? É, ou não, como é que é? Eu falei, cara, é uma oportunidade maravilhosa, que a Fabiana falou. Todo mundo que tem essa oportunidade tem que experimentar. É uma coisa que você vai conhecer outra cultura, vai conhecer outras pessoas, faz você crescer muito, né? Mas uma coisa que me marcou muito, e eu penso muito, é você tem que sempre pensar nesse negócio que eu tinha na minha cabeça antes, que é o pra sempre. Nem sempre esse pra sempre existe, né? E eu acho que cada pessoa, quer dizer, nem todos, mas algumas pessoas têm um prazo de validade, eu acho, dessa experiência. É. A gente nunca sabe qual é, e a gente vai descobrir quando chega lá. O nosso caso foi assim, eu achava que o nosso seria um pra sempre, e depois a gente viu, não, tem um prazo de validade, e a gente conseguiu, eu acho que nesse prazo que a gente ficou, foi muito bom. É, e que nem você falou, né? Eu acho que abre muito a cabeça também, né? Com certeza. Que nem a gente falou da grama ser mais verde do vizinho. Não que não seja bom morar aqui, mas eu acho que tem tanta coisa boa no Brasil que às vezes você estando lá e tendo só a visão de lá, você acaba não dando valor, né? A partir do momento que você não tem aquilo, você fala, poxa, aquilo era muito legal, né? E eu acho que até pelo momento que o Brasil passa e tal, você tendo uma segunda visão e voltando pra lá e dando a sua opinião de um outro lugar que você morou, eu acho que vai, com certeza, influenciar algumas pessoas a também olharem com outra ótica, né? Com certeza. Isso que você acabou de falar, Tomás, pra mim foi realmente o maior aprendizado pra minha vida, eu era uma pessoa que saí daqui e eu era aquele cara que reclamava de tudo do Brasil, tudo, pra mim tudo tinha problema no Brasil, eu só conseguia encontrar defeito nas coisas, reclamava de tudo. E você sair do Brasil, lá fora você pensa assim, bom, primeiro que todo lugar tem defeito, é o primeiro choque de realidade, que a gente sempre acha que é tudo perfeito, né? Sim. Em outro país, e ainda você começa a ter choque de realidade, poxa, como tem coisas no Brasil que eu não dava valor. E essa questão do choque de realidades, é interessante que você só vai perceber isso se você realmente morar no lugar, né? Porque eu acho que se você vem a turismo, né, e fica aí que seja um mês, cara, você não entrou na rotina, você não sabe como é resolver perrengue, você não sabe uma série de coisas que você só olhando de passagem você não vai notar, né? Então por isso que eu acho importante morar num lugar durante um tempo pra você realmente entender um pouco mais aquilo, né? E você falando disso, eu lembro de um cenário que aconteceu comigo e com a Fábio, num âmbito aí na Alemanha, né? Correve pros dois lados, né? A mulher dizia pra gente, como vocês trocaram o Brasil pela Alemanha? Essa pergunta todo mundo faz pra mim. Eu passei lá, viajei pra lá e é tudo tão lindo, tão maravilhoso, o sol, aí eu falei, bom, tudo bem, né? Então, e a mesma coisa serve pros dois lados, né? A pessoa já chega aí na gente e fala, cara, é a Alemanha, como é que vocês trocaram aquele país pelo Brasil? Não é tudo tão organizado, o povo lá não é tão certinho, tudo funciona? Eu falei, bom, beleza, isso aí. É, eu acho que depois que a gente vai morar em outro país, a gente dá muito mais valor pro Brasil. Nas pequenas coisas, assim, eu também percebo que, assim, por exemplo, na nossa própria cidade, a gente nem conhece tudo. Quando a gente vai viajar, a gente vai em qualquer museu, qualquer muro que tem diferente, igreja, tudo é lindo. Exatamente. Mas a gente não conhece isso na nossa cidade. É. A gente não bate nem uma foto na frente da igreja matriz. Ah, isso é clichê. Mas depois a gente começa a sentir falta. Tem gente que eu conheço que nunca foi no museu da cidade, que mora, nem conhece, nem sabe que tem museu. Então, acho que a gente tem que dar mais valor pra isso no nosso país, na nossa região. Show de bola, eu concordo muito com essa sua opinião, eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo, independentemente de onde você esteja, tá morando ali, o pra sempre é relativo, né, que nem o Rodrigo falou. Pode ser que amanhã você vai embora. Então, aproveita a sua cidade, conhece ela, sabe, visite, vai fazer as coisas que os turistas ou que nem não os turistas, mas que as pessoas fazem, sabe. Não, você tem que ir lá longe pra visitar não sei o que, sabe. Então... A gente também não conhece muitas coisas de Blumenau. Porque a gente não ia, a gente não tira... Eu acho que eu não tenho nem uma foto na frente do Carlos Gomes, entendeu, de lugares turísticos, a gente não tira foto. É, lugares até históricos, né, que às vezes a gente nem conhece a história. É, mas daí a história do outro lado do oceano é mais legal, né. É. É bem assim. Com certeza, né. É, quando a gente veio em novembro passear aqui, do ano passado, antes de voltar definitivo, a gente foi visitar o museu da cidade de Itajaí, né, então a gente ficou encantado, né, a gente falou, caramba, poxa, quanta coisa legal, quanta história tem a minha cidade e eu só quero ouvir a história de Paris, de Hamburgo, de Berlim. Poxa. É, é bem doido isso aí, cara. É, e outra coisa, é mais simples a vida na Alemanha ou vocês acham que no Brasil você terceiriza mais as coisas e aqui você tem que fazer as coisas mais por si e isso acaba deixando a sua vida mais, vamos dizer assim, menos complexa na Alemanha, não sei? Olha, é, se quiser falar, sabe, mas é nesse ponto de vista que você falou, tomar o plano de terceirização, eu acho que é interessante. Eu acho que é uma coisa que, foi um dos aprendizados, uma das coisas que a Alemanha ensinou pra gente, eu acho, né, é legal que você aprende a fazer coisas que você não faria no Brasil, poxa, é, claro, o Brasil também não tá tudo barato, assim, que você, né, consegue fazer, tudo contratar, mas, é, geralmente você paga pra fazer qualquer coisinha, né, e a Alemanha é legal, você, eu e a minha esposa aí montamos, enfim, um guarda-roupa sozinho, cara, então, é uma coisa que eu pensei, não, eu nunca vou fazer isso, cara, como é que eu vou montar um guarda-roupa, né, a gente sabe desenvolver software, não, monta guarda-roupa. Eu adoro, cara, os lagos do Google. É, isso muda bastante, assim, na nossa visão, né, porque antes a gente, ah, teria vergonha, ah, como é que eu vou montar um guarda-roupa, eu posso pagar pra alguém montar? A gente, até teria capacidade, mas a gente é preguiçoso, né, já tá acostumado. Exatamente. Pra ir ao mercado, o mercado é, sei lá, 500 metros aqui da nossa casa, jamais que eu iria no mercado a pé e trazer um monte de sacola. Nossa. A gente era muito acostumada a ir de carro, em qualquer lugar, né, então agora a gente tem costume de andar mais a pé, é tudo tão perto, eu abri o mapa aqui, a gente mora no centro agora, eu abri o mapa e pensei, nossa, aquela padaria que eu sempre ia, eu consigo ia a pé, sei lá, 800 metros, na Alemanha eu andava 2km e era tudo lindo, então aqui eu também posso fazer isso agora, não preciso de carro pra tudo, né, a gente tá mais ativo. Isso é legal, a gente tava realmente comentando isso esses dias, a gente tava voltando ao mercado com as sacolinhas agora da Alemanha, né. Agora a gente não usa sacola plástica, a gente leva na nossa sacola. E voltando nós dois a pé, assim, e ainda comentando sobre isso, né, caramba, não faríamos isso antes, com certeza isso é uma coisa que a Alemanha deu pra gente de exemplo de simplicidade nesse ponto, né, com certeza. É interessante, a gente recebe visita. Bom, agora a gente tem carro, né, então a gente acaba fazendo mais coisas de carro, mas mesmo assim, às vezes o estacionamento é muito caro aqui, né, então a gente estaciona o carro longe e leva as visitas junto a pé, caminhando, sei lá, meia hora, né. Nossa, o pessoal fica cansado, hein, velho. É. O pessoal fica cansado. Eu imagino. Não, que esse tipo de coisa que a gente faz aqui, quando, por exemplo, vem alguém do Brasil, eles ficam surpresos, porque eles não imaginam o perrengue que é a gente correr atrás de trem, de ficar andando, que nem a Fábio falou, dois, três quilômetros, às vezes, pra ir no mercado e voltar com a sacola, entendeu? É coisa que as pessoas nem imaginam que a gente passa. É verdade, é verdade. Acho que tudo é lindo e maravilhoso. Sim. Acho que além da questão de, no Brasil, a gente ser adaptado ao carro demais, mas acho que tem muito da questão, às vezes, a gente tava conversando esse dia ali também, acho do status, né, acho que a pessoa acha que, ah, meu, eu vou sair do mercado com, carregando sacola a pé, cara, que isso? Acho que tem muita pessoa que tem essa cabeça e a gente, na verdade, já acabava tendo também, né, a gente pensava, poxa, não vou ficar carregando sacola, pelo amor de Deus. É justamente a ótica que você falou, né, de ter uma segunda visão e aí você agora fala, poxa, é só uma sacola, todo mundo vai no mercado, né? Exato. É o que eu falo, cara, adoro sair com o rolo de papel higiênico embaixo do braço, velho. Quero saber, como era no princípio, qual era a motivação em morar na Alemanha? Por que Alemanha? Por que vocês deixaram esse país ensolarado, com pessoas sorridentes, com clima bom, pra vir morar nesse país frio, gelado? Vamos lá, vamos lá. Eu vou passar pras mulheres primeiro, então, se quiser começar. Então, como eu falei, eu sempre tive vontade de conhecer outros países, eu nunca tinha saído do Brasil. Então, era uma vontade que eu tinha, assim, mas não pensava em morar pra sempre. Então, quando o Rodrigo falou da ideia de ir pra Alemanha, eu pensei, ah, por que não, né? A gente não tinha filho, não tinha nada que nos prendesse no Brasil, então eu pensei, ah, vamos, se der certo, a gente fica, sei lá, pra sempre. Se não der errado, a gente volta, porque a gente tem família, a gente tem onde morar. Então, acho que essa foi mais, assim, a minha motivação, saber que eu não ia ficar desamparada nem lá, nem aqui, caso não desse alguma coisa certo. E de mim, foi exatamente isso aí. Eu tinha cidadania, né? Diferente da Fábio, eu tinha feito uma experiência anterior de intercâmbio, três meses, nos Estados Unidos, pra aprender um idioma novo, né? Quer dizer, aprimorar. E quando eu voltei de lá, como eu comentei antes, eu tinha sempre essa visão de Brasil tudo é ruim, lá fora tudo é bom. E quando eu voltei, eu sabia que eu tinha direito à cidadania e comecei a pesquisar e correr atrás. Então, quando saiu a cidadania, eu escolhi a Alemanha pelo fato de ter a cidadania. Eu falei, poxa, se eu sou cidadão, talvez seja mais fácil. Assim, na questão, sei lá, vamos falar a realidade, né? Às vezes a gente tem preconceitos das pessoas do próprio país, sei lá, com pessoas, apesar de a gente ser imigrante, de qualquer maneira, eu pensei, bom, cidadania às vezes mude um pouco isso, né? Não sabia se sim ou não. Mas eu pensei, bom, Alemanha tem cidadania, é isso. Não pensei... Não pensou em outro país. Isso, não cheguei a cogitar... Não, mas pera, eu posso morar também num outro país da União Europeia. Não cheguei a pensar nisso. Mas também, além da cidadania, foi a questão de o mercado de TI estar aquecido, né? E eu acreditei, assim, que muito, foi uma coisa de choque de realidade, que por conta da descendência alemã, seria muito parecido. Eu não iria sentir tanto choque. Não foi bem assim. Não foi bem assim, né? Imagino, né? É, mas eu acho que é natural, né, cara? Se eu também tivesse a cidadania alemã, no teu caso, também viria, né? Porque, afinal de contas, a família migrou para o Brasil e tal, eu acho que era meio natural a decisão, assim. Mas tu já sabia alguma coisa do idioma, assim? Qual que era a visão mesmo? Então, a partir do momento que eu recebi a cidadania, daí eu falei com a Fábio e falei Mas foi bem seguido, assim, você recebeu a cidadania, né? Foi, foi. É? Foi. Eu peguei ela em fevereiro de 2017 e daí eu falei, olha, isso era o que estava faltando. Eu ralou. Nossa! Mas não viemos já em seguida, né? Daí a gente falou, vamos tentar, então, pelo menos... Meus avós falavam alemão, falam, né? Mas eu nunca quis aprender com eles, infelizmente, né? Mas a gente decidiu se inscrever num curso e tentar fazer, para ter uma base, pelo menos, né? Mas não foi, assim, suficiente. Claro. É, a gente fazia um curso que era... O curso era uma vez na semana só, então a gente aprendeu só o, sei lá, a 1.1. Sim. Só para lá, o básico do básico. É, pedir um café só para não passar fome. E o que não dava certo, né? Porque você pedia o café e daí eles perguntavam alguma outra coisa. É, sempre, né? Aí você, acabou, deu. Já acabou mesmo o conhecimento aqui. Tá, então o objetivo mesmo era mais uma experiência de vida e o Rodrigo tentar alguma coisa na área de TI, então. Era essa a ideia? Sim. Isso, é. É, o plano, vamos falar de objetivo e plano, assim, era isso e é aquele, uma coisa que muito brasileiro tem, eu tinha, acredito, não só brasileiros, né? Vamos corrigir isso, mas acho que todo mundo que mora, é que nem, voltando no assunto da grama, né? A gente sempre acha que tudo vai ser maravilhoso, então, a gente tem essa ilusão, né? Tipo, o meu intercâmbio de três meses, ele foi quase como uma viagem, tem gente que às vezes faz uma viagem estendida, assim, bastante tempo, então eu enxergava também nos Estados Unidos, nossa, tudo é muito bom. E, então, eu saí do Brasil também com essa cabeça de, tipo, ah, eu tinha realmente essa ingenuidade, vamos dizer, de pensar realmente que lá seria tudo perfeito, sabe? Eu pensava na questão do mercado de trabalho, eu falava, pô, tá aquecido, vou ganhar muito mais que aqui e vai ser show, vou ter uma vida maravilhosa, vamos dizer assim, em questões, é, claro, a vida não é que não é maravilhosa, mas é, isso, é, você pensa sempre no econômico também, né? É, por mais que o salário seja mais alto, só que também você, é caro, né, você se manter, aluguel aqui e tal. Sim, transporte. É, e, enfim, e o que vocês faziam no Brasil antes de vir pra cá? Então, eu trabalhava em uma emissora de televisão, eu amava o meu emprego, acho, sempre falei assim, que se eu não tivesse saído do Brasil, eu jamais perderia demissão do meu emprego, porque eu amava o que eu fazia. Então, eu trabalhava e eu fazia faculdade, né, de publicidade e propaganda. Aí, assim que terminou esse período da faculdade, recebi essa proposta do meu esposo e decidi me ver. Acho que a sua proposta tá com cara de intimação na minha visão. Olha, contando rapidinho da história do casal, foi assim, ó, no início do relacionamento eu já falei, cara, eu tenho o próprio plano de morar fora. Aí, eu assinei o contrato. É, foi. Mas foi, foi assim, o que você acha disso? E eu não era desenvolvedor, eu trabalhava com suporte de TI, né, morava aqui, na verdade eu morava em Boné, do Camboriú, mas trabalhava em Itajaí. E daí, aqui, não tem muita empresa de desenvolvimento, como Blumenau, aqui do lado, né, então eu trabalhava com suporte de TI na época ainda, né, e fazia faculdade também, mas também não finalizei, acabei trancando na época. Então, você, os dois tiveram que ir trancar a faculdade pra vir, no caso. Sim. Entendi, entendi. E vocês pensavam em, talvez, continuar a faculdade na Alemanha ou não? Eu pensava muito. Pensei, ah, eu vou, vou aprender o idioma e, quem sabe, eu transfiro meus documentos pra lá e termino lá, né, mas não é tão fácil assim. É, quando a gente vê que pra entrar na faculdade alemã, você tem que ter o nível C1, então o negócio complica um pouco. É, e o pulo do B2 ali, que é o intermediário, né, pro C1, todo mundo diz que é termos que você vai patinar bastante pra aprender, né, então foi um sonho que eu também pensava, um objetivo, na verdade, que a gente acabou adiando, né, não deu certo, falando, não, deixa quieto, porque vai ser muito custoso. A gente chegou no nível B2 de alemão intermediário e falamos, olha, deu, chega, não aguento mais. É, é, não deve ser fácil. É, não é fácil estudar alemão. Tá aí, Rodrigo, como é que foi desde o início até você começar a achar papelada pra cidadania, até que você conseguiu ela, quanto tempo demorou? É, então, a minha foi um pouco mais fácil, vamos dizer assim, porque tinha uma parente nossa que já tinha a cidadania, então os documentos, eles já se encontravam na Alemanha, né, tudo meio que, já tava tudo com o processo aberto. Então, pra você fazer a manovra, era só mesmo juntar novamente alguns documentos, né, no caso era meu bisavô que tinha, né, ele era alemão, então tem alguns documentos do passaporte dele, da época, algumas coisinhas assim, mas como já tinha alguém da família que tinha dado entrada com o mesmo parentesco, então é muito mais fácil, mas mesmo assim durou dois anos. Dois anos, mas você fez o processo todo pelo Brasil. Tudo pelo Consulado Lumenau, isso. É, legal, legal, bacana. E dois anos é rápido. É rápido. É rápido, sim. É, é, porque a gente vê que as pessoas falam que ficam muitos anos e não conseguem. É, porque se você não tem ninguém que fez antes, assim, a Alemanha não tem nada teu, nada, é bem mais complexo, bem mais complexo. O nosso, então, quando chegou, ela até explicou mais ou menos assim o termo pra gente, a partir do momento que bater na Alemanha, os documentos, eles vão ver que já tem um registro dessa mesma pessoa, que usaram essa mesma pessoa pra pegar o parentesco, e então vai ser bem mais rápido a tua, e mesmo assim, dois anos. Legal. Recapitulando aí, quanto tempo vocês ficaram na Alemanha? Nós chegamos em novembro de 2017, e voltamos agora, em abril de 2020. Ok, e você acha que esse tempo foi suficiente pra se adaptar? Vocês realmente entraram na dita cultura alemã, ou o que vocês pensam sobre esse tempo? Olha, eu acho que sim. Não sei, assim, como a gente pode falar muito de entrar realmente na cultura, assim, mas a gente tentou o máximo, assim, desde os primeiros meses ali, a gente começou o alemão logo dois meses depois, já que a gente chegou, né? Porque a gente queria mesmo aprender o idioma e realmente se misturar com as pessoas, porque apesar de que a gente chegou em Berlim, né? O primeiro lugar que a gente morou foi Berlim, e se usa muito inglês lá. A gente falou, bom, imagina você no Brasil, você tem que ficar falando inglês, o teu idioma é português. Então, muito mais difícil você fazer amizade, às vezes, com um alemão, sem falar alemão, né? Ele não quer ficar falando inglês com você, às vezes. Então, a gente tentou ao máximo, aprendeu muito rápido a língua, o máximo possível, que a gente se dedicou muito mesmo, e, olha, a gente tentou ao máximo se aproximar e tentar fazer algumas amizades, né? Com Berlim, como foi o primeiro lugar de chegada, então foi um pouco mais de brasileiros, e Berlim também tem muito pessoas de outros países, né? É um pouco mais difícil você encontrar só alemão, né? Sim. Mas, nas outras cidades daí, que a gente morou em Hannover e Hamburg também, daí lá a gente conseguiu algumas amizades, até por conta do trabalho, né? E trabalhamos em empresa alemã, sempre, falando alemão, então, mas não foi tão fácil assim. É, acho que os amigos alemães, assim, que a gente teve mais contato, foram aqueles que falam português. Normal. Os filhos que já moraram no Brasil, ou que são casados com brasileiro ou brasileiro. É. Porque alemão mesmo, raiz, assim, que não fala português, acho que era mais difícil, sim. É, e eles, a cultura alemã, acho, né, a gente sentiu isso, ela, eles separam muito os colegas de trabalho da amizade. É. Então, não é como no Brasil, que a gente consegue ser amigo do colega de trabalho facilmente, assim, né? Eles conseguem separar bastante esse conceito na Alemanha. É, eles normalmente não, um exemplo, não te convido pra ir pra casa deles no final de semana, o trabalho é o trabalho, a amizade é a amizade, né? Exato, exato. A gente, do meu trabalho, assim, por exemplo, a única vez que eu fui na casa do pessoal do trabalho ali, que foi um chefe que eu tive, mas ele era dupla cidadania, na verdade, ele nasceu na Alemanha, mas foi pro Brasil cedo, de volta, né? Então, ele cresceu no Brasil, então ele tinha um nosso jeito, assim, brasileiro, né? Então, ele convidou a gente pra ir na casa dele e tal, mas, assim, foi engraçado até esse dia, ele convidou esposas também, tudo, né? E eu me lembro muito bem que os alemães na empresa estavam lá, só que eles ainda se mantinham bastante na defensiva, sabe? Por exemplo, as esposas, os meus amigos de trabalho, os meus colegas de trabalho, não falavam com a minha esposa direito, minha esposa fala alemão, a gente falava alemão, então, é um pouco complicado, assim, cara, não posso dizer que a gente não tentou. Cara, eu concordo contigo, assim, todo evento de empresa, eu não sei, parece um pouco mais forçado, assim, sabe? Não é algo natural, orgânico, assim, sabe? Tipo, no Brasil, era o churrascão ali e tal, todo mundo rindo e dando risada, o pessoal do trabalho, e na Alemanha, parece, eu sinto que, tipo, o pessoal fica um pouco mais na defensiva com o pessoal do trabalho, isso não acontece com outras pessoas, né? Amigo mesmo, né? Mas com o pessoal do trabalho, parece que fica meio pisando em ovos, assim, não sei, a impressão que eu tenho também, né? É o mesmo problema que a gente tem, né? A gente acaba não tendo contato muito com alemão, porque é difícil, com quem que a gente vai ter contato? Com os amigos do trabalho do Tomás? Só que eles acabam não fazendo coisas, quem ele convida a gente são estrangeiros também, com o alemão mesmo, a gente tem um casal de amigos, que a gente já foi, eles na casa dele, eles foram na nossa, os dois são alemães, mas é porque ele já conhecia o Tomás há muito tempo. É, é diferente, né? Eu acho que, bom, difícil falar, né? É, eu acho que amizade, assim mesmo, eu vou falar, acho que eu construí uma amizade com um alemão, assim, que era alemão mesmo, foi de um colega de trabalho meu que virou amizade. Mas, foi a única, assim, acho que eu tive que expor mesmo. E você, Fabiana? Amizade alemã, assim... É, na verdade, a Jaqueline, né? É, teve a Jaqueline, né? Também ela morou um tempo no Brasil, então... Ela falou em português. Mas eu percebi, assim, na minha visão, que eles não fazem por maldade. Sim, sim, sim. Não querem amizade. Eu percebi que, às vezes, eles têm vergonha, são mais fechados, assim, porque eles têm vergonha de chegar na gente, ter uma conversa. Eu acho que eles são reservados, assim, que não querem invadir o teu espaço. Por isso que eles são mais reservados. É, e eu acho também que eles se preocupam de ver que a gente também não é nativo no idioma deles. Talvez eles falam, eu vou falar alguma coisa que ela não vai entender, né? É, e também quando eles não falam português, se tu não vai entender o alemão direito, ele não vai saber explicar. Ele também vai ficar com vergonha de não saber falar contigo. Eu acho que é meio natural isso, na verdade, né? Não é por causa do jeito deles, não. Acho que é normal você chegar e, querendo ou não, a afinidade que tu vai ter vai ser com os estrangeiros, né? Porque os caras também estão passando ou passaram por algo que você está passando agora e é natural você se aproximar dessas pessoas que também estão na mesma situação, uma situação parecida, ou ainda com esses alemães que moraram no Brasil e falam português ou são casados, brasileiro, brasileiro. Eu acho que é meio natural, assim, mas eles são realmente bem contidos, assim, eu concordo que o Fabiano falou, tipo, tu vê que às vezes eles querem se soltar, parecem, mas ficam meio travados, assim, meio tímidos, assim, sabe? Eu acho que é meio... A gente no Brasil já extrapola, já dá risada, já abraça aí, né? É, eu acho que também, além deles serem contidos, eu acho que eles são sistemáticos, né? Vamos dizer assim. A gente não pensa muito pra algumas coisas, assim. Eu me lembro no episódio que um professor de alemão que a gente teve, que ele até falou que até pra visitar a mãe dele, ele marcava um terminho. É, isso. Eu tinha que avisar a mãe dele. Ele não podia chegar lá como a gente chega, poxa, é minha mãe, cara. É, tocar, ele falava assim, eu não posso chegar lá e tocar a campainha dela, ela vai falar, não, mas a gente não combinou nada. Nossa! Então, eu falei assim, caramba, né? Então, e ele falou pra gente, né, na época, né, amor, que quando ele morou no Brasil, ele achou, se sentiu, assim, estranho, porque os caras chegavam e tocavam a campainha na casa dele, ei, vamos fazer um churrasco? E ele falava, opa, peraí, cara, não. Deixa eu olhar na minha agenda. É, mas isso de embarcar na agenda pra visitar a mãe é normal, os amigos alemães que eu tenho também, eles marcam e tal. E outra coisa que também acho interessante, tem um amigo nosso, a mãe dele mora em Colônia, né, ele mora aqui em Stuttgart, e quando ele vai visitar a mãe dele, porque Colônia é longe, né, você tem que dormir lá, né, não tem como ir e voltar, né. Aí eles ficam no hotel, não ficam na casa da mãe, tá ligado? Meu Deus, não dá pra imaginar uma coisa dessa. Tipo, é diferente, cara, sabe, é o jeito deles, eles gostam de ter o canto deles, enfim, é sistemático, né, cara, é outra coisa, sabe. E vocês, então, fizeram o curso de alemão aqui, isso, chegaram no A1 e foram até o B2 aí, isso, até o B2? Isso, até o B2. E como é que foi aí o curso? Puxado? A gente começou a fazer em Berlim, em Berlim a gente fez numa escola até o B1. Eu achei que seria mais difícil no início, assim, porque eu não falo inglês. Então, pra eu conseguir me comunicar com alguém na sala de aula, é só mímica, né, porque eu não falava alemão, ninguém falava português, não tinha nenhum brasileiro na minha sala. Tinha vietnamita, sei lá, israelita, turco, então era só na mímica. E achei muito interessante o jeito que a professora ensinava, assim, porque todo mundo lá era A1 e a professora tinha que dar um jeito de explicar, né. Sim. Então, eu achei que seria bem mais difícil, assim, aprender no início. Mas achei, no fim, foi tranquilo, a única, assim, erro que eu tenho muito ainda é gramática. Hashtag tamo junto, né? Dativo, dativo, genitivo, eu acho que isso eu erro bastante, assim, mas acho que eu fiquei, tipo, assim, com ranço, que eu criei um bloqueio, assim, na hora de falar, falar qualquer coisa e vai, sabe, não conseguir aprender bem, assim, a gramática. É, a gente se deu bem com o curso, né, eu acho que a gente aprendeu bem rápido e aprendemos bem, mas acho que, que nem a Fábio falou, por questão dela não ter falado inglês antes ou alguma coisa assim, a questão é gramatical, né, porque o meu inglês eu aprendi assim também, no sentido, eu não tinha medo de falar e falar errado. Então, o alemão, pra mim, foi da mesma forma, eu falava mesmo errado. A Fábio, ela, acho que ela pensava nos erros dela, daí ela acabava ficando um pouco mais retida pra falar, né, mas acho que no geral a gente aprendeu bastante e foi bem bacana, foi seis meses de curso e chegamos, assim, num, acho que foi um nível bem bacana, né. Massa, legal. Logo depois, eu comecei a trabalhar já em alemão e a Fábio também depois conseguiu, mais pra frente, um emprego em alemão também. Então, era um nível, vamos dizer, business, assim, tranquilo, né. Aí quando a gente foi pra Hamburgo, a gente fez o B2 com o professor em casa, nós dois e o professor, né, particular. Ah, legal. Aí fizemos o B2, mas a gente não chegou a fazer a prova, né, a gente só fez as aulas até o final, mas como a gente não queria o diploma do B2, a gente não fez prova oficial, assim, né, mas eu acho que fazer alemão em escola é bem melhor, porque eu sentia falta de me comunicar com pessoas diferentes. Hashtag fica a dica, hein. É, por exemplo, eu e o Rodrigo falam português, então não tinha aquela emoção, assim, de tu ter que falar alemão obrigatoriamente, né. Sim, e acho que principalmente pra casal, a gente não recomenda, fica a dica aí mesmo, pra aula particular, é complicado, porque na escola você tem aquela coisa do ser humano de querer conhecer a pessoa que você tá ali, né, conversando, então você pergunta mais coisa pra ela, que são coisas pra você aprender o idioma, né, então quando é casal fica estranho, porque você sabe o que a pessoa vai responder a maioria das vezes, né, então... Sim, sim. E foi uma opção de vocês fazer aula particular? Não, foi pago pela empresa daí, foi combinado assim. Ah, ok, ok, ok. E tu, Rodrigo, chegou a fazer algum outro curso que não de alemão aqui? Sim, eu fiz um bootcamp, né, de programação, que, explicando aí os termos, né, bootcamp é um curso intensivo, né, de programação de seis meses, eu fiz em Berlim daí. Legal, legal. E questão de finanças foi tranquilo? Como é que foram aí nesse tempo que vocês ficaram na Alemanha? Aí dói. Não vieram pra Alemanha ficar rico. Mas todo mundo ganha euro, né, cara? Todo mundo é rico aqui, não é? Pô, é, poxa, mas não é assim que todo mundo fica rico. Eu vou, acho que a Fábio pode falar um pouco nessa parte também, mas lá em casa quem controla a finança sou eu, mas não porque nada de machismo, nem nada disso, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa que a Fábio não tem paciência, então vou falar um pouquinho mais. Cara, foi complicado. Acho que em termos, pode ser por causa que eu não tinha minha faculdade finalizada no Brasil, também não tinha experiência anterior de programação e comecei com cargos baixos, tudo bem, mas de qualquer maneira os custos são altos, né, você não consegue achar um apartamento com preços bons e é coisas que, tipo, só o apartamento arranca 60, 70% vezes do teu salário, né, e é uma coisa complicada, não é você querer ostentar ou qualquer coisa do tipo, mas a gente chegou em casos onde a gente realmente optou pagar mais porque a gente não ia ficar sem moradia, né, então não tinha o que fazer, né, então acho que nas finanças, pra falar assim, ser tranquilo, depende muito, né, mas eu acho que além de tudo o imposto na Alemanha é alto, nem todo mundo fala, ah, mas volta, porque você tem hospitais bons e tudo, claro, concordo, né, no Brasil a gente também tem impostos altos e a gente não vê voltar isso, né, mas dói, é uma coisa que mais uma vez fica a dica aí, você tem que pensar muito bem, é a dica pessoal, o pessoal depois é aquele site, né, que você faz os comparativos de cidade, isso é uma coisa que eu me arrependi de não ter feito muito bem no Brasil antes, mas como a gente saiu do Brasil com foco em aprender o idioma, eu não pensava mesmo logo no começo nessas coisas assim, né, de finanças, eu era, a gente era recém-casado e recém saindo das casas dos pais e, enfim, não tinha essa cabeça de pensar em finanças direito ainda, né, era bem jovem, né, até isso foi uma coisa que eu aprendi muito na Alemanha, controlar gastos, você aprende a fazer coisa de adulto, vamos dizer. Coisa chata, né, cara, montar móveis. E daí, então, foi isso, cara, assim, se eu tivesse me planejado melhor, eu acho que teria sido melhor. Sim, mas não teria pesado, talvez, cara, a minha opinião é o seguinte, se o cara planeja e quer ter tudo nos mínimos detalhes, ele não vem. É verdade, isso é verdade, é verdade. É, o nosso caso foi assim, né, a gente acabou e falou, vamos, acho que só deu certo também porque a gente foi se atirando, né. É, acho que a gente não pensou num futuro muito distante, assim. É verdade. A gente viveu o momento, vamos, vamos ver o que vai dar e não pensou muito pra frente, assim. Eu acho que nessa questão financeira eu, tipo, sofri um pouco, assim, às vezes, porque no Brasil eu tinha uma emprego, eu ganhava bem, então eu comprava o que eu queria. Ah, vou na farmácia, posso comprar um creme, posso comprar um shampoo mais caro, coisas, assim, pra se cuidar melhor, que são, tipo, assim, coisas que não são necessárias, mas eu podia comprar. E na Alemanha eu senti bastante, assim, que todo mundo vê e sabe que as coisas são bem mais baratas, né. Por exemplo, ah, eu vou comprar um creme que no Brasil custa 30 reais e na Alemanha 2 euros. Mas mesmo assim eu não comprava, porque esses 2 euros iam fazer falta, eu podia fazer uma refeição com 2 euros. Então, eu sofria um pouco, assim, com essas coisas, que lá é mais barato, mas mesmo assim eu não poderia comprar, porque eu sei que faria falta, né. E esse foi outro ponto, né, ainda no tema finanças, que também atrapalha, né, a esposa não trabalhar, né. Sim. É complicado, é complicado, porque no Brasil você tem a soma dos dois salários, né. Servindo de exemplo aí, a Fábio já tá trabalhando aqui no Brasil também, então é muito mais prático, né, quando você tem o teu idioma, você consegue as coisas mais fácil. Com certeza. E ela realmente, né, a Fábio até conseguiu o emprego depois, só que pela dificuldade que ela tinha, às vezes, nessa trava que ela tinha do idioma, ela conseguiu empregos, assim, meio período. Era, e joga, não ganhava. Então, o salário também não ajudava tanto assim, e ainda o meu era bem inicial, então a esposa não trabalhar também pesa bastante nas finanças. Bastante. Isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar, porque eu conheço, a maioria das esposas que eu conheço não trabalha, sabe, é uma coisa que, antes de eu vir pra cá, eu falei pro Tomás, não, seis meses eu vou estar trabalhando, só que não é bem assim. É, é verdade. É, e a Fábio mesmo, por exemplo, a Fábio já dizia também, que nem você falou, Fernanda, seis meses eu vou estar trabalhando, a Fábio dizia assim, meu, eu trabalho até em restaurante se for preciso, não tem problema. Exatamente o que eu falava. Não é fácil. Mas não é fácil, porque, além do idioma, na Alemanha tem umas burocracias também, né, com alguns tipos de trabalho. A gente conversou, comentamos uma vez, no Brasil, se você quiser se virar vendendo uns doces, você consegue, na Alemanha, você tem que ir no resumir do item, lá, no curso, então não é sair vendendo assim, né, claro, é organizado, mas... Mas ele é bem travado, né, ele não, pra qualquer coisinha você tem que ter alvará, tem que ter curso, tem que ter formação, tem que ter não sei o que, né, e é difícil. Isso que o Rodrigo falou é bem interessante, porque, assim, tem várias pessoas também que perguntam pra gente, a pessoa acabou de se formar na área de TI, acha que vai poder vir pra Alemanha e começar com um salário alto, que não é assim, sabe? As pessoas têm uma visão que não é muito a realidade. É, não, pegar a calculadora e converter o valor em euro pra reais dá uma grana, só que chega aqui, pagar mil e poucos contos de aluguel, tchau, né? É, o aluguel é muito caro. É, e daí, mas, comentando ainda de finanças aí, junto com isso, se o cara ainda é solteiro, o imposto da Alemanha é na taxa 1, então você vai arrancar muito do teu salário, né? Tem que ser muito planejado, assim, que nem você falou, né, Tomás, não dá planejar muito, senão não faz, mas tem que pensar um pouquinho. É, eu acho que tem que ter o meio termo, né, cara? Eu sempre digo, tem que pensar no pior cenário, né? Planeja o pior cenário e torça pra que não seja aquele cenário, tá ligado? Não seja aquele. É, então é isso aí, né? E as viagens? Como é que foram as viagens pelo continente europeu? É um bom assunto pra puxar das finanças. Olha, a gente viajou pouco, infelizmente, e todas as viagens que a gente fez foi só na Alemanha mesmo. Por questões disso mesmo, finanças, e também, não sei se foi só, foi mais por finanças também, mais finanças, e no começo, é, o começo foi finanças e tempo, né, porque a gente focou muito no alemão em aprender mesmo, curso intensivo mesmo, mas então nossas viagens foram pra Alemanha, né? Só na Alemanha, na verdade, a gente chegou a cruzar pra Suíça numa viagem de carro, só rapidinho, mas foram bem poucas, não foram muitas, não. É, eu acho que o brasileiro que vê os valores de viagens, assim, na Europa, acha que é muito barato. Por exemplo, ah, eu vou com um avião que custa só 50 euros e de volta, mas esses 50 euros valem muito em euro, né, se tu gasta em euro. Então vai mais hotel, mais alimentação, aí o valor que tu gasta numa viagem, tu gastaria num mercado em dois meses. Então isso que acaba sendo caro, né? Quem vê de fora acha que é muito barato, mas quando tem euro, se torna muito caro viajar. E entra de novo no tema ali da esposa não trabalhar, que quando você vai fazer a conta, aí você vai multiplicar por dois uma despesa, mas ao mesmo tempo a entrada não é por dois. Então é um pouco difícil, assim, a gente chegava a ver, às vezes, falava, pô amor, olha só que legal aqui um ticket em promoção de avião, 20 euros. Tá, mas é por pessoa, daí já vai pra 40. Aí você vai ver a hospedagem, você vai ver tudo isso. Então, também acho que esse ponto é muito estilo de vida, né? A gente, por exemplo, não gostava muito de rosto. Então, acho que isso impacta também nas viagens, né? Sim, sim. Exatamente, a gente também não gosta. E eu sempre falei pro Tomás, as pessoas podem fazer viagens super baratas, se topar, ficar no rosto, dividir quarto com outras pessoas. Depende do estilo de viagem que a pessoa quer também, né? Mas acho que alimentação é algo muito caro, assim, tipo, quando a gente viaja, a gente prefere ficar num lugar que tem uma cozinha pequena, a gente compra no mercado lá mesmo as coisas, porque comer fora e tal, com certeza tu vai gastar mais do que o teu ticket pra chegar até lá, né? É verdade. Então é complicado, entendi. Mas e da Alemanha, qual é o lugar que vocês mais gostaram? Que vocês viajaram? Ah, acho que primeiro, a gente chegou em novembro, meu aniversário em fevereiro, então a gente planejou uma viagem pra Filsen, e a gente nunca tinha havido muita neve, assim, então acho que foi um sonho, assim. Ai, imagina! Parecia um filme, assim, a gente tava lá e começou a cair neve, e eu acho que foi mais marcante, assim, pra mim. É, eu ia falar mesmo viagem. Conhecer o castelo lá, o Neusplanstein, cara, pra mim foi inesquecível, assim, uma coisa que, apesar de que ele tava todo com neblina, na época não dava pra ver direito, mas foi marcante, e a segunda pra mim, até recomendo também que não é muito conhecida, eu acho, não tenho certeza que é onde a gente viajou agora, no aniversário desse ano da minha esposa, que foi pra Bodenzir. Maravilhoso. É bonito que ela, né? É lindo, né? Um lugar que eu adorei, assim. É. E, mas vamos falar o terceiro ponto também, uma coisa que eu acho que é legal, que os brasileiros, não sei se tiveram já essa mesma ideia, que a gente foi conhecer o litoral da Alemanha, né? A gente ficou numa praia, chama Usedom, pra perto de Berlim, e maravilhoso também. É, meu? Muito legal conhecer os litorais da Alemanha, assim, apesar de o mar não ter nada a ver com o nosso, né? Claro. Mas, é legal, legal. Massa. É, eu achei engraçado porque em Usedom a gente foi na Páscoa, né? Foi na Páscoa de 2018. Naquele ano, nevou um pouco ainda, em abril, então achei engraçado, assim, que a gente foi na praia, ver o mar, e tinha neve, assim, na areia. Eu pensei, nossa! Vamos perder neve na areia da praia. Que experiência louca. Bem curioso, assim. Que mundo paralelo. O universo, né? Só faltou um surfista, né? O cara tava com uma prancha de surf e de snowboard. Ficou o shopping na mão. Tá, e agora o que todo mundo quer saber. Por que vocês decidiram voltar pro Brasil? Vamos lá. Você deve ouvir isso todo dia, né? É, eu acho que todo dia alguém vai perguntar isso pra vocês. A gente ri tanto aqui, já disse, só te cortando, desculpa, amor. Às vezes o corretor imobiliário do apartamento aqui, qualquer coisa, eles falam, cara, mas por que você voltou da Alemanha? Eu vejo as coisas, eu vejo o Lobo Repórter, eu vejo o YouTube, é tão bonito, é tudo, sei lá. Eu falei, tá bom, sim. Se tiver, a gente senta pra conversar uma hora com mais pessoal. Depois você pode passar esse podcast pra ele. Agora tem o podcast. Vocês estão salvando a minha vida. A gente vai resumir isso em um link agora. Vou abrir um parênteses. Um amigo meu, ele caiu uma vez, acidentou e quebrou um braço, né? Aí ficou com o braço engessado, daí todo mundo perguntava pra ele o que tinha acontecido, né? Aí o que ele fez? Ele foi no Word e digitou uma historinha do que tinha acontecido, imprimiu e deixou no bolso da carteira, junto com a carteira dele. Cada um que chegava, ele abria a carteira e dava o papel na mão. Leia aí. Pronto. Não aguento mais contar essa história. Agora eu vou ter o link do podcast, pronto. Então, essa foi uma decisão não muito fácil, né? A gente conversou bastante, começou a decidir isso no final do ano passado. A gente começou a pesar, assim, o que que vale a pena, né? Vale a pena a gente morar em outro país, viver outra cultura, novas experiências de trabalho, mas ficar longe da família, não ter alguém por perto quando precisa, se comunicar mais com todo mundo. Começou a pesar várias coisas, assim. Então, a gente conversou e decidiu que ia voltar. Não tinha data certa ainda, mas a ideia era voltar meados de 2021. A gente queria ter um plano maior, assim, tentar guardar mais dinheiro, tentar procurar emprego, apartamento no Brasil, né? Pra ficar mais estável, assim. Então, a ideia era voltar na metade de 2021. É, daí foi agora em fevereiro, daí a minha mãe faleceu. Então, isso foi uma coisa que daí pesou demais, né? Aí você realmente pega e junta todos os teus pontos que você estava lá pensando e daí você fala, quanto vale isso aqui, né? Quanto vale você estar longe e acontecer uma coisa dessa, né? Então, ali foi o hábito pra gente que eu cheguei, pra minha esposa, falei, olha, esquece 2021 e vamos embora o mais breve possível, que pra mim já deu. Então, é uma coisa que você tem que sempre pensar muito, né? Você está longe da tua família e isso é uma coisa que, com certeza, pesa bastante. A gente até pensava, assim, ah, se alguém morrer, a gente até, sei lá, falou, ah, não tem o que fazer, né? A gente vai continuar a nossa vida e a gente vai estar preparado pra isso. A gente nunca está preparado, né? Com certeza. Então, é claro que a gente voltando, a minha sogra não iria viver novamente, mas é importante ficar perto da família nesse momento, né? Porque eles também sentiam muita falta da gente, sempre pediam pra gente voltar, eles não estavam, assim, 100% felizes com a gente longe, né? Então, acho que foi mais, nesse momento, voltar rápido, assim, pra isso, né? Pra família não ficar tão desamparada, pra eles terem uma alegria de a gente estar aqui de volta. E esse foi o ponto de fazer a gente voltar mais rápido, mas, junto com todos os pontos que a gente estava discutindo, que nem a Fábio falou, também entrou finanças e tudo, sabe? Eu comecei a pesquisar um mercado de trabalho da minha área, na nossa região aqui, e tinha amigos, às vezes, que já estavam com umas vagas ali recomendando. Então, o salário, eu comecei a pesar em tudo isso, né? E aqui a gente tem o nosso canto já, então, muita coisa mais fácil, né? Ainda a esposa, que nem a gente falou, é muito mais fácil pra ela conseguir emprego também, e tudo isso. Então, foi meio que uma série de coisas que você coloca no papel, depois de um tempo de Alemanha aí, e daí chegamos nessa conclusão, assim, que pra agora seria o melhor, né? Isso que tu falou da esposa trabalhar é verdade. Eu sempre falo pro Tomás que eu nunca estaria desempregada no Brasil, nunca? Sim. E aqui já é outra situação. E esse ponto que tu falou também de perder alguém, é uma coisa que a gente também conversa, até de alguém ficar doente, a gente não tá lá, é uma coisa que também, eu acho que a vida de todo estrangeiro, de todo mundo que tá morando em outro país, é uma coisa que sempre conta bastante. É isso que eu falei, né? Se você quiser planejar tudo e pensar em todos os fatores, esse com certeza vai estar na tua lista e com certeza vai fazer tu não vir. Sim, é verdade. Eu sei que se você estiver perto da tua família, alguém adoe-se e vim a falecer, talvez também não possa fazer nada, mas pelo menos tu tá lá, né? Pelo menos você tá lá, né? E acredito também que seja diferente o que nem a Fábio falou. Um exemplo, a nossa família, que nem a gente morava em Blumenau, ah, eu posso ir quando eu quiser, na casa da minha mãe, do meu irmão, dos meus amigos, aqui não é bem assim, aqui é outra realidade. Aqui tem que marcar termim, né? É, e a gente passa a dar bem mais valor pra isso, porque quando eu morava aqui antes, sei lá, ficava alguns meses sem ver uma tia que mora ali na cidade do lado. E agora a gente dá mais valor pra isso, né? A gente consegue ir sempre. A gente não acha mais longe. Legal, legal. Isso era uma coisa que eu fico pensando também, que eu vou tentar mudar quando eu voltar pro Brasil, porque se passava um ano eu não via um amigo, não via uma pessoa que eu gostava por preguiça, por viver no automático, sabe? Porque tá sempre lá, né? Com certeza. Então, basicamente, com o fato da sua mãe falecer, vocês acabaram antecipando essa volta que já estava em discussão já, então. É. E quando vocês falaram pra família que iriam voltar, como foi a reação deles? Só faltou os voos soltarem fogos. É, porque eu, assim, acho que eles estavam muito felizes, sempre estiveram felizes com a gente aí, porque a gente estava, de certa forma ou de outra, caminhando bem, né? Sim. Mas, acho que o meu sogro mesmo, por exemplo, ele sempre foi uma pessoa que ficou muito triste, né? Não que minha família não tenha ficado, mas o meu sogro mesmo mexeu muito com ele a saída da FAB de casa e ir pra outro país, né? Então, foi uma notícia, assim, que, na verdade, e pra eles, né, eles até achavam que a gente realmente ia ficar o pra sempre. Então, quando a gente se contou, assim, eles ficaram, acho que, não conseguiam acreditar. É, porque quando a gente se falava, assim, a gente não queria contar momentos ruins, né? A gente, às vezes, a gente estava passando alguma dificuldade, sei lá, emocional. Exatamente. Mas a gente não quer contar, né? Então, pra eles, sempre estava 100% bem, assim. Sim. Então, acho que foi a alegria maior, assim, porque eles pensavam que a gente nunca ia voltar mesmo, né? Sim. E, considerando... Então, foi uma surpresa. E, levando em consideração o que o Rodrigo falou, de já ter o canto, já ter o trampo, você também, Fábio, conseguir trabalhar, eu acho que, se você tivesse ficado aqui, pra chegar nas condições que vocês estão agora, vocês vão ter que remar muito, né? Sim, com certeza. Esse é um ponto, Tomás, com certeza que a gente até conversou sobre esse ponto ontem, ou antes de ontem, quando a gente estava falando sobre a pauta, né? Conversando sobre o podcast. Eu falei, olha, esse é um ponto que eu acho que é legal a gente tocar no assunto, que é isso, é... Eu construí aqui, desde que a gente chegou, vai fazer dois meses. Fez um mês, né? Fez um mês agora, é. Já estou muito mais, digamos, avançado, vamos dizer, financeiro, coisa assim, do que eu ia chegar na Alemanha, né? Construí, talvez eu ia levar mais alguns anos mesmo, como você falou, porque tudo se torna um pouco mais fácil no teu país, né? Se você tem um emprego, se você tem uma área que é bacana, a esposa também trabalha, a família está sempre a gente apoiando, apesar de que ninguém está nadando em dinheiro, mas vamos dizer assim, a família, se você precisa de um... acontece um perrengue, a tua família às vezes te dá uma ajudinha, e na Alemanha, como é que a família vai te ajudar se você quer converter o valor? Não tem como, você vai falar pra tua família, poxa, será que esse mês você consegue me emprestar cem euros, porque tem que pagar um negócio aqui, e vai ver quanto isso vai dar em reais, não é uma coisa que todo mundo tem no bolso, né? Então, é um ponto também, né? Com certeza. É, foi interessante, assim, a gente viu bastante, sentiu a diferença, né? De quando a gente decidiu voltar mais rápido. Foi tudo muito rápido, assim, então a gente conseguiu apartamento aqui no Brasil, nossa, muito fácil, né? É até engraçado, a gente usou apartamento mobiliado, o corretor, assim, ofereceu uns três apartamentos pra gente, a gente podia escolher qual a gente queria. Eu falei, falei, nossa, que diferença, cara. Caraca, meu. Todo mobiliado, a gente só entrou com as nossas malas, ele tem até eletro, televisão, tudo, assim, e o corretor ajudou muito a gente, ele foi atrás da internet, veio aqui instalar pra gente, então a gente chegou e já tava tudo pronto. Essa foi uma coisa... Esse Brasilzão é bom demais, rapaz. Caraca, mano, e aqui, meu Deus. Eu falei pra Fernanda, pô, a gente tá no AP Novo aqui, eu gosto muito de morar aqui, né, cara, e se eu sair daqui eu vou voltar pro meu do Brasil, cara, não vou pra outro lugar, não. É, muito trabalhoso. É, muito trabalhoso. E uma coisa que, pra mim, assim, é meio chato na Alemanha, é o clima. Vocês pensavam nisso também, porque, assim, é legal neve, é bonito, mas, cara, sete, oito meses de inverno, cara, frio, é chato, cara. Não sei o que vocês pensam, cara, mas pra mim, às vezes, cansa, cara. Tipo, pra você sair de casa e levar o lixo, tu tem que botar casaco e não sei o o que, sabe? Isso, no Brasil, tu pega Havaiano e vai, né? Isso, isso. Essa foi uma coisa pra mim que, no início, é tudo lindo e maravilhoso, né, o primeiro ano é tudo maravilhoso, mercado de Natal, neve, é, blue wine e tudo, mas, cara, pra mim, o frio, ele pegava, mas não era tanto, mas o que me machucava muito, era muito ruim pra mim, era a questão do sol, cara. O sol, você ir trabalhar no escuro e voltar pra tua casa no escuro. Ah, sei. É, inclusive, quando a gente começou, que nem a gente falou ali ano passado, discutir os pontos ali de querer voltar e não, aí agora foi em janeiro desse ano, teve um dia que eu cheguei em casa e falei, olha, realmente, a gente tem que voltar, porque eu já não tô aguentando mais. Isso aí trabalhar no escuro e voltar no escuro, cara, é... É um chato, cara. Dói, dói, é uma coisa que... E agora, nessa quarentena, ainda bem que tá claro e tem dias de sol... Imagina em novembro. Imagina se tivesse começado essa quarentena em novembro na Alemanha, ia ser janeiro, fevereiro, escuro, cara, ia ficar o dia inteiro dentro de casa trabalhando no escuro, cara, a galera ia surtar. E a vitamina lá embaixo, né? Meu Deus. É, e também acho que depende da região que mora, né? Porque na Alemanha a gente morou em Berlim e foi subindo, foi pra Hanofa e foi pra Hamburgo. Então, era cada vez menos sol, né? Hamburgo mesmo, a gente morou um ano e todo mundo falava pra gente, ah, Hamburgo chove muito, chove muito, vocês vão ficar depressivos. Daí a gente pensava, não, a gente morava no sul, no Brasil, já tá acostumado com chuva, né? Porque aqui chove bastante. Mas a gente se surpreendeu assim, porque a gente ficou mesmo quase depressivo, porque chegava uma época que não estava muito, ó. Não sabia que chovia bastante lá. É, assim, a chuva na Alemanha. É, essa chuva é diferente, né? Essa chuva é mais ou menos aí, né? É, chove 10 minutos, para, chove. Não chove, né? Mas ficava nublado assim, o dia inteiro. Nossa, teve um mês que a gente teve ali que todos os dias estava escuro, não via mais do sol. Nossa. Eu falava assim, cara, não aguento mais. Hamburgo é maravilhoso, assim, né? É, maravilhoso. E a saudade da comida do Brasil, sentiu? Olha, aquele ponto que eu falei antes ali, o meu caso era assim, no início não dava bola, pra mim tava maravilhoso. É, acho que a Fábio, ela sentia desde o começo, né? Ah, sentia, no início sentia bastante, assim, de eu poder, sei lá, ir numa padaria ali na esquina e comer um pão de queijo. O pão de queijo. Porque a gente consegue fazer, né? A gente compra os ingredientes e faz, mas não é mais trabalho, não fica igual. Ou, sei lá, os ingredientes diferentes também, né? Sim. É, e uma picanha também. Agora estamos falando o mesmo idioma aqui, Rafael. Ah, você também pode comprar picanhinha aqui, mas não é a mesma coisa, né? É, e dói também, né, o preço. Dói, dói. Tá, e tu nem compra. É, eu acho que assim, a gente consegue reproduzir a comida do Brasil na Alemanha muito bem, assim, mas às vezes dá vontade de comer uma comida feita por outra pessoa, assim, aqui tu vai no restaurante, tu vai na casa de alguém e come, né? Então, acho que acaba, se tu faz a comida do Brasil, acaba ficando sempre com o mesmo gosto. Entendi. Não tem aquela tempero diferente, né? Isso que dava, não tinha falta, assim. Carne moída também, né? Muito diferente. A gente achou. As carnes, é, não eram muito boas. Aquela carne moída misturada com carne suína e bovina, né? É, gordurosa. Deus do céu, livre. É, é bem isso, você ir numa padaria, tomar aquele cafezinho pretinho. Ah, aquele bolo bem doce. Ah! É, porque na Alemanha o bolo, quase sempre, pelo menos lá pro norte da Alemanha, sempre bem, não era muito doce, né? Aqui também. Aqui também. Tá, e vocês agora pretendem concluir a universidade também, continuar a faculdade? Qual que é o plano aí? Sim, eu vou concluir a minha, acho que no início do ano que vem. Vamos ver como vai ficar esse coronavírus, né? Porque agora não dá. Mas faltam só duas disciplinas pra eu concluir. Ah, legal. Então, no primeiro semestre do ano que vem, eu acredito que eu consigo terminar. Legal. Eu também quero concluir, mas o meu vai demorar um pouquinho mais. Mas, com certeza, é um foco. Aliás, esse foi um dos pontos também que fez a gente voltar. Era um dos pontos que tava lá no nosso caderninho. Era a faculdade. Até porque tem prazos pra você voltar a estudar, senão você perde a faculdade toda, né? E tudo. Sim. Então, foi um ponto que pesou também, com certeza. Entendi. Sim. E se vocês fossem vir novamente, vocês fariam alguma coisa diferente? Boa pergunta. Ah, difícil pensar, né? Talvez, como o Rodrigo falou, talvez pesquisar mais as cidades, salário. Isso. E mais uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu admito também, que eu errei bastante, foi não querer confiar muito nos outros, assim, no sentido não dar bola pras informações que os brasileiros, às vezes, passavam, sabe? Eu falava assim, eu vi algumas pessoas falando assim, ah, porque é difícil conseguir aprender na Alemanha, tem filas. Aí você falava assim, não, cara, o que é isso? Como assim? Como assim? Sabe? Então, acho que é bom buscar informações. Isso eu teria feito mais, eu acho, assim. Buscar um pouco mais de informações e acho que faz parte, né? Você tem que pesquisar um pouco mais e finanças também ali, né? Acho que não só por causa da Alemanha, mas pra tudo na vida, é expectativa, né? Deixar sempre, que nem você falou antes, tomar o pior cenário, não criar muita expectativa de tudo. É, é. Eu acho que isso também acaba frustrando as pessoas, né, pessoal? Acho que, eu confesso que pra mim, eu achei que eu ia estar bem melhor no idioma do que eu estou, porque eu também trabalho só em inglês. Achei, ah, não, é, um aninho ali, eu aprendo, vou estar voando. Não, não, sabe? E, tipo, eu sinto que agora as coisas estão andando bem melhor, assim, está tudo um pouco mais estável. A Fernanda ainda não está trabalhando, isso é um ponto ainda aberto, mas é difícil, né, cara? O cara acha que vai, está tudo dominado, vai conseguir as coisas fáceis e não é bem assim, né? É verdade, é verdade. E acredito que só fica normal quando está, como no Brasil, a esposa e o marido, os dois estão trabalhando como era no Brasil, período integral. Enquanto um não tiver, eu acredito que sempre vai estar alguma coisa, assim. Fica desintonizado, né? É verdade. É, e vocês se arrependem de ter vindo pra Alemanha? Não, nunca. Nunca. É, acho que toda experiência na vida é válida, né? E acho que vou dizer assim, o que a gente conseguiu aqui já no Brasil em pouco tempo foi graças à Alemanha. Eu peguei uma bagagem muito grande de ter aprendido a desenvolver aí, tanto em escola como ter trabalhado com isso. E, claro, eu podia ter aprendido aqui no Brasil, mas acho que a Alemanha foi um empurrão pra acordar pra vida e falar, olha, dá pra, vamos lá, né? Então, com isso veio a bagagem de trabalho, veio o idioma, a gente conheceu pessoas de muitas culturas diferentes, pessoas que também saíram da Síria, né? Na guerra, então, você escuta histórias de tantas gente e você pensa às vezes assim, caramba, eu tenho que ser grato. É. Porque, então, acho que me arrepender jamais. É, eu também acho que jamais me arrependerei, porque a gente cresce muito, tanto pessoalmente, culturalmente, profissionalmente, a gente cresce demais, assim. Eu acho que se eu tivesse ficado aqui, minha vida não seria como tá começando a ser agora. Eu acho que demoraria mais, assim, pra gente se desenvolver como casal, né? A gente aprendeu muito, é. E o ponto do casal também, isso é verdade, né? Ainda mais pra quem é recém-casado, você já ir logo morar sozinho em outro país ainda, fora da casa dos pais. Meu Deus, ou dá certo ou não dá, né, cara? É, ou dá certo. Então, como a Fábio falou, acho que a gente não teria se desenvolvido tanto como foi esses dois anos aí, cinco meses, assim. A gente aprendeu a dar muito mais valor às pequenas coisas e ao nosso país, porque tem gente que só fala mal do Brasil, mas não é bem assim, né? Então, a gente começa a enxergar coisas boas que antes eram normais no nosso dia a dia. Eu brinco que a gente acaba ficando meio míope, né? Você não consegue enxergar longe, né? Você acha que é tudo ruim e tal. Enfim, é meio... É bom abrir a cabeça um pouco, eu acho. É, verdade. E, bom, vocês já estão com saudades da Alemanha ou ainda não? Da cerveja... Antes de vir, eu fiquei meio preocupada, assim, comecei a pesquisar. Vi alguns canais no YouTube que falavam que, sei lá, tem muita gente que tem uma depressão, assim, quando volta, né, com o seu país. Que fica pensando muito como era lá fora, era diferente, tudo funcionava e no Brasil não funciona. Coisas assim. Então, eu tava com um pouco de receio, assim. Mas, até agora, não senti nada. E eu acho que, assim, não deu pra gente sentir saudade ainda, falta de alguma coisa, porque, querendo ou não, a gente tá em quarentena, né? Então, a gente não sai muito. A gente não foi num bar, não foi num restaurante. Então, eu acho que ainda não deu pra sentir tanto, assim, porque a gente não tá vivendo normalmente, né? Como seria. Entendi. A Fábio comentou ali, não dá pra sentir muita saudade, eu acho, ainda, por causa dessa quarentena, né? Esse lockdown aí. Até no Brasil mesmo, a gente não tá saindo ainda, não pode fazer nada. Então, na Alemanha, a gente também não tava saindo. Então, os nossos últimos meses na Alemanha foram meio tristes, né? Mas, assim, eu me pego, às vezes, pensando, assim, em alguma coisa, né? Sei lá, seja uma cerveja, ou seja, sei lá, coisa simples, assim, você... Até os dias cinzentos, às vezes, de Hamburgo, dá uma saudade, assim, você... São coisinhas da vida, né? Momentos, assim, que você se lembra, né? Algumas coisas. É, como o Rodrigo falou, a parte triste de a gente voltar agora foi essa quarentena. Porque a gente já tava em quarentena na Alemanha, né? Então, como as lojas estavam todas fechadas, tinha coisas que eu queria comprar pra trazer que eu não consegui. Sei lá, lojas que não vendem online. Queria ir na Euroshop comprar souvenir ou algumas besteirinhas, assim, pra família, pras crianças da família, e a gente não conseguiu trazer nada, porque tava tudo fechado. Então, a gente só conseguia comprar coisa no mercado ou lojas que funcionavam online, né? Então, isso foi meio triste, assim. Então, a gente pode já deixar a mensagem final aí, vocês quiserem deixar uma mensagem final aí pra encorajar ou desencorajar nossa audiência aí em relação à Alemanha. Eu acho que é sempre bom, antes de qualquer decisão a ser tomada, sempre pesquisar muito. Como a gente pesquisou quando foi e conversou muito, e a gente pesquisou e conversou muito pra voltar também, pesquisar mercado de trabalho, custos, aluguel, tanto na ida como na volta, a gente pesquisou bastante. Sempre pensar que qualquer experiência vai ser boa, se der certo, se der errado, sempre vai aprender alguma coisa. Então, se tiver oportunidade de ir pra outro país, vai. E pensar que se tiver que voltar, ou se escolher voltar, não pensar o que os outros vão achar da tua decisão, né? Pensa sempre no teu bem e no que vai te fazer feliz. Pode ser que no teu país tu já é feliz e não sabe. Então, é bom ter uma experiência fora pra te descobrir o que te fazia feliz antes, né? Às vezes não precisa ir pra outro país pra descobrir a tua felicidade. Às vezes ela tá ali no teu dia a dia e tu não sabia. Então, acho que é muito legal tu ter essa experiência. Se der certo, fica. Se não der volta, quem sabe um dia a gente vai morar em outro país, não sei. A gente é novo ainda, tem bastante coisa pra viver aí. Então, acho que qualquer experiência é válida. Seja ela boa ou ruim, sempre vai ter um aprendizado. É, pra mim, a minha mensagem é puxando da Fábio a mesma coisa aí, mesmas palavras, né? E com certeza é isso aí, faça porque vale a pena. Se você tem vontade, faça, vai. Porque pra nós, a Alemanha foi isso que a gente contou. É, pra você pode ser totalmente diferente. Então, experimente, né? E também não tenha medo ou vergonha de voltar se não der certo. A gente sabe que tem bastante brasileiro que pensa, Ah, se eu voltar, o que vão achar de mim? Se eu voltar, vão parecer que eu sou um perdedor ou seja lá o que for. E não pode pensar assim. Você tem que, como a Fábio falou, você tem que ser feliz, buscar experiências, não se arrepender, e acho que vale muito, toda experiência é válida. E aquele negócio, só sempre botar na cabeça, que foi uma coisa que eu teria feito diferente, na verdade, é que a gente comentou, é a expectativa, né? Saber que realmente é uma cultura diferente, apesar de a gente achar que não é tudo essa diferença. Às vezes a gente pensa, eu pensava, Poxa, a Alemanha, pô, não pode ser tão diferente daqui. É, é muito diferente. E são coisas do dia a dia, né? Você acha que às vezes, ah, o jeito deles serem mais reservados, você não fazer amizade, isso não vai mudar nada na tua vida? Vai, porque você começa a se sentir sozinho às vezes, você começa a se sentir falta de algumas coisas, e isso vai mexendo muito com o teu psicológico, né? Então, é sempre isso. Só faça a experiência, vá, mas sempre pensando em tudo isso, né? Que a Alemanha, por exemplo, no exemplo, é muito diferente. Então, clima também, né? Então, sempre pensar nisso tudo, botar tudo na balança, fazer os cálculos, mas que vale a experiência, vale demais. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Queria agradecer a presença de vocês. Quando estivermos no Brasil, vamos tomar um chopp. Vamos comer uma picanha. Gelado, gelado, né? Gelado. Mas, com certeza, agradeço também vocês. É muito legal poder contar um pouco do que aconteceu com a gente, como foi a nossa experiência, e espero que a gente consiga ajudar também os ouvintes aí, algumas pessoas. E estamos aí à disposição, sempre que tiverem dúvidas, a gente pode compartilhar um pouquinho do que foi a nossa experiência. Queria agradecer também, eu acho que vai ser útil para muita gente. Com certeza. É, aqui a gente conseguiu explicar mais, um pouco mais detalhado, né? Os motivos da ida, da vinda. Então, acho que foi bem legal e vai ser muito útil para muitas pessoas. Então, é isso, galera. Agradeço aí, valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Você gostou desse programa ou tem alguma pergunta para fazer? Escreva para nós, podcast.com.br Repetindo, podcast.com.br E até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.